Senta, senta Senta, vai. Senta, vai. Senta, vai. Senta, vai. Senta, senta Então preste atenção no avião te falo legal Nós fazemos sexo animal Céria bruta que a bunda sou bruto com pau Céria bruta que a bunda sou bruto com pau Céria bruta que a bunda sou bruto com pau E consenta piranha, metaliza, idealiza Olha só, respira, calma, relaxa Senta, senta Vai, 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 vai Senta, vai, vai Calma, relaxa Senta, vai, 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 vai Senta, vai, vai, vai Calma, relaxa Esse é o DJ IDK Meu velório é de bobeira DJ nita, o moleque é da bomba Então preste atenção, 9 eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Cérebro tá cacabou, deu seu bruto com pau Cérebro tá cacabou, deu seu bruto com pau Cérebro tá cacabou, deu seu bruto com pau Cérebro da cabuna, eu sou bruto com pão Enconcenta piranha, mentaliza, idealiza Olha só, respira, calma, relaxa Vai, 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 calma, relaxa Vai, 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 calma, relaxa Esse é o DJ IDK, meu melhor é de bobeira DJ IDK, o moleque é pra bobo DJ IDK, o moleque é pra bobo